Sei que você está curioso para saber se o seu aplicativo ainda está em análise, aprovado ou reprovado. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tudo vs Tudo. Hoje galera, vou mostrar para vocês como está sabendo aí se você foi aprovado ou reprovado para estar recebendo o auxílio emergencial do governo. Então é muito simples, através desse aplicativo que você fez a solicitação. Vou deixar o link do aplicativo na descrição do vídeo e aqui no card, como você está solicitando o auxílio emergencial. Bom, mas então você quer saber se você foi aprovado ou reprovado no auxílio emergencial. Você vai entrar no aplicativo, vai aqui, acompanhe sua solicitação. Caso você não tenha feito a sua solicitação, você faz por aqui. E para saber se você foi aprovado ou não, você vem aqui, acompanhe sua solicitação. Aqui vai pedir seu CPF, você vai colocar o seu CPF. Vai marcar essa opção aqui, não sou robô. E clica aqui em continuar. Então você vai receber um código aí, ou SMS, onde você vai estar inserindo aqui, certo? Você vai ver aí esse código e vai inserir ele aqui, certo? Feito isso, você vai aqui clicar em continuar. E aqui vai aparecer para você, tá? Aqui já mostra que você solicitou o seu benefício. E se você for aprovado, vai aparecer aqui, certo? Aprovado, ok? Aqui está em análise. Caso você tenha sido aprovado, vai aparecer aqui que está aprovado ou negado ou reprovado, certo? Só peço para você deixar o seu like, tá? Aqui nesse vídeo. Clica aí, dá um joinha aí para ajudar o canal. E se você é novo aqui, inscreve-se aí, tá? Para estar recebendo sempre vídeos em primeira mão, beleza? É isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.